Bem-vindo ao nosso canal Venho para mais esta notícia que chega do mundo dos famosos. Morre Jim Gordon, famoso baterista de Eric Clapton, e também condenado por matar a própria mãe. Peço que deixe o like no vídeo, e se inscreva no canal e ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado. Jim Gordon, baterista de Eric Clapton, e coautor do sucesso Laila, morreu aos 77 anos. Diagnosticado com esquizofrenia após matar a própria mãe em 1983, o músico morreu de causas naturais. Gordon fez parte da banda Derek and the Dominus, de Eric Clapton, e também tocou centenas de artistas ao longo da carreira. Ele é um dos principais bateristas do álbum All Things Must Pass, de George Harrison, em 1970. A contribuição de Gordon na faixa Apache da Incredible Bongo Band, de 1972, é considerada uma das batidas de bateria mais ampliadas da história do hip-hop. A carreira do baterista ia bem, mas com episódios recorrentes de agressões a namoradas, ele foi perdendo trabalhos na música. Gordon chegou a ser internado algumas vezes em hospitais psiquiátricos. Em junho de 1983, após semanas com comportamento agressivo, Gordon espancou e depois esfaqueou a mãe até a morte, alegando que vozes lhe disseram para fazer isso. Ela tinha 72 anos. Após o crime, ele foi oficialmente diagnosticado com esquizofrenia e, em 1984, foi condenado à prisão perpétua. Com possibilidade de condicional após 16 anos, ele pediu liberdade condicional várias vezes nos anos seguintes, o que foi negado. Gordon ainda cumpria a pena, mesmo internado em um centro médico estatal em Vacaville, Califórnia. Ele deixa uma filha do primeiro casamento, Amy. Peço que comente sobre a notícia, deixe o like e te vejo no próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.